Aí, ô Smurfão, ó, o menino que pediu pra depositar na conta dele. Ele usou o cupom KING esse mês. Mês passado, depositou o cupom PROFIT. Usou o cupom SAULO várias vezes. Mano, esse daqui tá no meta, né? Que o meta é usar o cupom do saulão, né, velho? Pra aprofitar. Tipo, quando você vê alguém usando M4x4 no competitivo. Você não fala pro cara, tu tá fora do meta? Quem não usa o cupom do saulão mais recente, tá fora do meta, irmão. Então, vamos lá. Cupom KING, vou depositar pra ele, Smurfão. Não vou depositar 50, eu vou depositar 100 dólar pra ele. Não, ele merece, ele merece, né, mano? Sabe quem que vai dar a cal pra mim, Smurfão, pra aprofitar? Quem? Você. 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 E ainda vai participar do sorteio mensal de 10 facas e 17 mil reais só por ter usado o cupom KING. Smurfão, tô aqui com 140 dólares na conta dele. E aí, Smurfão, o que a gente faz? Quer ver o que ele tem no inventário primeiro? Não, esse não tem faca, esse não tem faca. Não tem faca, ele tem uma caca enzerrada. Ah, então, vou tentar pegar uma faca. Deixa eu ver a AK que ele ganhou, que ele falou que foi com o meu cupom que ele ganhou essa AK. Ele conseguiu a AK com o pior float da história. Mas tá bom. Ele só tem uma AK no inventário, o que que nós faz? Tenta pegar uma paracord pra ele, Salvo. Vamos ver uma paracord, hein. Uma paracord? Então, tu confia nessa paracord de Casey Harden, de 170 pra combinar com a... Pra combinar, pra ter o kitzinho e a tofé. Smurfão, fazemos a mesma estratégia que fizemos com os outros ou você tem uma estratégia inovadora? Não, faz a mesma, Salvo. Se der fete com os outros, continua, né? O time aqui tá ganhando no semestre. Dos outros foi 1.5%, 1.3%, depois 1.6%, depois chibata. Você confia nessa? Confio, vamos ver. Vamos lá, 1.5%, depois 1.5% de novo. E agora é chibatada de 15%, né? Já está. Deu prova, né? Deu prova, né? Tá. Foi 53%, 55%. Eu que errei, eu coloquei 14.8%. Nossa. Olha só que zica, Smurfão. 15.3% seria dado certo, agora é all-in, 28%. Smurfão, eu não vou deixar ele sem faca, Smurfão, eu vou postar mais 100 dólares na conta dele. Ele tem agora 200 dólares pra participar do sorteio, velho. Tá até ganhando pra faca ainda. Com 200 tickets no sorteio, existe um mundo muito real dele ganhar o sorteio, viu? Vamos lá, Smurfão, a gente volta pro 1%. Depois a gente joga 1% de novo. Eu vou até jogar 16, velho. Vou até jogar 16. Vou até jogar 16 agora, velho. Que porra, 16, toma. Não foi, Smurfão. Era aquela, Smurfão. 24 agora, fã em Deus. É dele, Smurfão. É dele, 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 Smurfão. Paracord 15, Adnid, pô. É o cupom King. Esse inscrito mereceu ganhar essa faca, né, velho? Mereceu, mereceu. Ó, já chegou ela, inclusive. Já vamos aceitá-la. Ela veio testada no terreno. É PT? É PT ele? Testada no terreno é Portugal, né? Caralho, inscrito em Portuga, velho. Ou pode ser que ele seja brasileiro morando em Portugal. É, ele é BR. O Rio de Janeiro pode ser que ele mora em Portugal. Ó, ele falou aqui. Dá pra outro também, Saulão. Ele não queria o segundo depósito. Vou até mostrar aqui na live, velho. Olha só. Confio muito. Aí, dá pra outro também, Saulão. Aí depois ele mandou, quando ele ganhou, né? Ele mandou. Mano, tô chorando. Porque esse ano foi muito difícil. Feliz, porém difícil. Tive uma filha. Minha mulher mandada embora grávida. Eu também fui mandado embora do serviço. Vendi meu PC pra pagar as contas. Muito obrigado, Saulão. Não sei o que dizer. Se eu ganhar o sorteio do final do mês, lembre-se. Pode rodar outra vez, porque quero que outra pessoa ganhe. Ele mereceu muito, velho. Ele ganhou uma faca de 1.100 reais. E agora empurra muito azul nele, velho. Empurra muito azul nele. Olha só. Oh! Smurfão, você vê dourado nessa faca, Smurfão? Você vê dourado? É. Não tem overpay. Mas bonita ela tá. Que combina com a capa, porque a capa tá assim também, né? Sim. Overpay não tem. Mas que combina, combina. Ele mereceu, velho. Ele mereceu ganhar essa faquinha. Congratulation. Sou muito feliz mesmo que veio essa faquinha pra você, viu? Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, o PONKING te dá 40% de bônus. Tchau. 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 Tchau.